Aconteceu na hora certa, é melhor ele estar preso do que estar morto. O relato emocionado é de uma mãe que acaba de receber a notícia de que o filho, usuário de drogas, havia cometido um assalto e acabou baleado. Muito abalada com o que aconteceu, a mãe chegou a pedir desculpas à vítima do assalto. Como os agentes poderiam ter sido mortos, o meu filho que tentou, o meu filho que fez essa ação atentatória com os agentes, ele poderia ter sido morto também. Eu tenho obrigação e dever de pedir desculpa para todos eles. Maria Júlia Alves da Silva, de 52 anos, é bacharel em Direito e mãe do jovem José Felipe Alves da Silva, de 19 anos. O filho e o comparsa, Jonathan da Silva Simões, de 21 anos, foram presos depois de tentarem roubar o veículo de um inspetor da Diretoria de Operações Táticas da Sejus, de 34 anos. O crime aconteceu nesta rua que fica em Bicanga, na Serra. Era por volta de uma hora da manhã. O inspetor tinha acabado de sair da casa da namorada e seguia para sua própria residência, quando percebeu que estava sendo seguido por um outro veículo. Imediatamente, ele começou a reduzir a velocidade do carro. Foi quando foi fechado pelos criminosos. Ele ainda tentou dar ré, mas acabou acelerando e bateu neste muro. Logo em seguida, disparou em direção aos bandidos. Depois dos disparos, os dois se renderam. Felipe acabou baleado e foi encaminhado ao Hospital Jaime dos Santos Neves. Depois de atendido, foi liberado e levado junto com o comparsa aqui para o DPJ da Serra. As marcas dos disparos efetuados contra os criminosos ficaram no vidro do carro do inspetor. Já no veículo utilizado para cometer o assalto, tinham pelo menos dez marcas de tiros. E nele foram encontradas duas toucas ninja, dois revólveres e munição. O próprio Felipe, em interrogatório, ele afirma que é referente à dívida de drogas, que ele efetuou, iria efetuar esse roubo, que não foi consumado, acabou sendo tentado, para pagar a dívida de drogas. Praza deles e sorte da vítima, do grupo de operações táticas da Sejus, ele conseguiu reagir e evitar o roubo. Ele tem que pagar, seja ela como que for, tem que ser paga, dentro da forma da lei. Obrigado. 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 Obrigado.